Meu nome é Susan Bello e eu gostaria de falar com vocês sobre o próximo curso de formação no método IMA de pintura espontânea que começará em julho deste ano. O curso tem três módulos presenciais na Unipaz Brasília e o restante do curso é a distância no internet. Eu vou participar no curso inteiro. Então, eu gostaria de explicar para vocês o programa do curso. Módulo 1. Quatro dias, cinco noites e nós vamos experienciar o método. Depois, vocês vão pintar em casa por três meses e ter um grupo pequeno de três ou até quatro pessoas encontrando uma vez por semana comigo. Nós vamos explorar suas pinturas através de exercícios escritas. Praticamos a escuta empática, a escuta reflectiva, dinâmicas de grupo e técnicas de entender o significado das suas pinturas. Depois, nós encontramos novamente para o módulo 2, na Unipaz Brasília, quatro dias. E vocês vão aplicar o método, aprender como aplicar o método e voltar para a sua cidade, ou sua casa, escolher uma população, receber supervisão e aplicar o método. Você pode trabalhar nas empresas, nas escolas, prisões, hospitais. Todo mundo poderia aproveitar desse método. E a supervisão seria encontros uma vez por semana comigo, o seu grupo de supervisão. Depois, nós encontramos novamente, módulo 3, na Unipaz Brasília. E vocês vão aprender como ler a jornada simbólica de todas as suas pinturas que foram feitas e as jornadas de todos os participantes do curso. Depois disso, você voltará para a sua cidade e escrever uma escrita contemplativa sobre sua jornada simbólica no método IMI de pintura espontânea. E na entrega da sua escrita contemplativa, receberá o certificado da Unipaz Brasília e minha organização The Arts and Whole Brain Learning em Nova York. Eu gostaria muito de receber pessoas que têm essa visão, que eu também tenho, de espalhar esse novo consciência no mundo. e aguardo as pessoas que se sentem escolhidas para fazer esse trabalho. Eu gostaria muito de você. Esta como se譲enda para fazer esse vídeo. redu transgender vigilante influência e para poder A CIDADE NO BRASIL